Série Serial Killer Brasileiro Parte 3 – O Enfermeiro da Morte Edson Isidoro confessou ter matado cinco pacientes na UPT, Unidade de Pacientes Traumáticos. Ele usou injeções de cloreto de potássio em um deles e desligou os aparelhos dos outros quatro. Conhecido como Anjo da Morte, o auxiliar de enfermagem estava envolvido em um esquema com agências funerárias e recebia entre R$ 80 e R$ 100 a cada morte que informava. Segundo ele, quando as mortes eram relacionadas a acidentes de trânsito, o valor poderia chegar a até R$ 1.000. Em outro momento, Isidoro alegou que matava por pena, como uma forma de aliviar o sofrimento dos pacientes e que não se arrependia, pois suas vítimas não tinham possibilidade de recuperação.